Fala galera aqui, quem? Fala vagabundo, com mais um vídeo para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje aqui é mais um vídeo de notícias, certo? Porque pra quem não sabe, ontem lançou uma nova semana de desafios do passe de batalha Os desafios da semana 5, certo? Pra quem comprou o passe de batalha lá e faz os desafios, mano Enfim, veio os 7 novos desafios, né, pro pessoal aí que faz o passe E mano, tem muitos desafios muito fáceis, certo? Porém tem uns que não são tão de boas assim Eu vou aí estar mostrando pra vocês a imagem dos novos desafios dessa semana Enfim, mano, o primeiro desafio é muito fácil, né, que é usar um arbusto Eu acho que vai ser muito fácil, você pega, você usa e já era Porém, mano, o segundo desafio eu não acho que é tão easy assim não, mano Que você tem que achar baú em Moshmiri Então, procurar baú no caso, né Então eu acho que você terá que abrir um baú lá no Pantan Moshmiri é aquele lugar do Pantan, lá embaixo do mapa E tipo assim, mano, eu não sei dizer quantos baús tem naquele lugar do mapa certo Porque eu quase nunca caio lá Mas eu acho que tem o quê? Um ou dois baús, mano Então pra achar sete, abrir sete Pra abrir sete baús, eu não sei se vai ser tão fácil assim, mano O pessoal vai se matar lá Enfim, mano, o terceiro desafio é causar dano com a picareta, né Causar duzentos de dano Cada picaretada dá dez de dano Então você tem que dar vinte picaretada aí no seu oponente Se você acha que é muito difícil esse desafio Eu recomendo você, sei lá, cair numa partida solo com um amigo E tipo, matar ele na picareta e depois ele te mata Sei lá, mano, só se você quiser, tá ligado? Aí, se você sentir dificuldade de completar esse desafio Mas eu não acho que seja tão difícil assim não O quarto desafio é visitar diferentes postos de gasolina, né Na mesma partida, mano E é o seguinte, tem que pegar três postos Pegar três postos é boa Tem que visitar três postos de gasolina na mesma partida E, mano, eu vou mostrar aí pra vocês um mapa aí Dos postos de gasolina que tem no Fortnite, beleza? Lembrando que tem muitos lugares Que é muito parecido com um posto, mas não é um posto, sabe? Tipo, tem lugares que parece que é um posto, mas não é Então não se confunda Aí eu vou estar mostrando, né, o mapinha onde tem os postos de gasolina pra vocês Se vocês não sabem ainda, enfim, mano A melhor rota, né, pra se fazer é cair em Pleasant Ou cair ali no campinho de futebol, né Que fica perto aí de Tilted Towers E depois você faz o caminho aí seguindo pra Pleasant, né Ou se você cai em Pleasant, faz o caminho indo pro campo de futebol Que você passa por exatamente três postos de gasolina Então você já completa a missão E é bem perto, né, um do lado do outro Então não tem muita dificuldade, mano E, né, como toda semana, sempre tem aqui pra achar, né, um mapinha do tesouro, né Pra achar o tesouro, mano Enfim, você... Cata lá o mapinha do tesouro lá em Terras Anárquias, certo? Tá tipo num celeirinho lá perto É um... Acho que vocês já sabem onde é que fica Mas enfim, mano Vou estar aí mostrando pra vocês o lugar onde é que fica o tesouro, certo? Onde é que fica a paradinha lá do... Da recompensa, mano Tipo, tá num zoom ali, né, a parte do mapa Então não se confunda aquilo ali É um zoom, beleza? Então fica bem de boa Fica do lado da sucata, mano Perto da lhama Vocês vão ver que, tipo, no mapa do tesouro tem uma lhama Aí tem a sucata e do lado tem uma pedra Fica exatamente nessa pedra onde tá demarcado no mapa, mano Onde tem ali o simbolozinho, né, da recompensa Tem uma pedra E, tipo, no mapa dá pra vocês ver, sim, a localização da pedra Só você marcar lá e já cair lá direto que não tem nenhum problema Muito de boa até cair lá e já pegar a sua recompensa, certo? E as duas últimas missões aqui do passe de batalha São bem de boas até Que você tem que eliminar três pessoas com pistola Tá escrito difícil Mas acho que não é difícil, mano Pô, matar três com pistola Sei lá Você cai num lugar ali Você cata pistola e já mata o cara Não sei se é tão difícil assim E também matar oponentes em Tito Towers É matar três oponentes E esse aqui, mano, eu não sei porque tá hard, sinceramente Porque o lugar mais fácil de matar oponente é em Tito Towers Porque você cai lá e já tem 417 caras Você consegue levar um por partida, assim, de boa Então, eu não acho que seja hard, né Esse aí, o mais hard pra mim, sinceramente É procurar baú lá em Moshmere, mano Na moralzinha Esse aí eu acho mais difícil Mas, enfim, mano Esse aqui foi só a introdução aqui do vídeo Falando aqui dos desafios, né Da semana 5 aqui do passe de batalha Pra quem ainda tem dificuldade Ou pra quem não sabe onde é que fica o tesouro Ou os postos de gasolina, certo? Só explicando aqui pra gurizadinha, beleza? Mas, enfim, eu vim aqui falar que A galera aqui tá hypando, né Que a nova 12, a nova shotgun Que lançou aí no Fortnite ontem Que é a Heavy Shotgun, né A 12 pesadona Ela é nova do Double Pump, certo? Ou seja, você usa duas Daquela 12 e você consegue fazer Meio que uma nova Double Pump, mano E eu falei no vídeo de ontem, né Que talvez seria a nova Double Pump Mas eu falei que ia demorar, né Pra pegar na moda Isso aí Mas parece que não, mano Parece que ontem já mesmo Tem um monte de gente Começou a usar a nova shotgun Como Dual Pump, né Como Double Pump Então, mano Se você era fanático pela Double Pump Eu, inclusive Eu, quando a Double Pump Foi meio que nerfada, né Super nerfada, na verdade Eu já estava muito acostumado com ela Mas hoje em dia eu já não Já perdi o costume Então eu não vejo necessidade De carregar duas shotguns, né Pesadona ali Sendo que, mano Essa shotgun Eu não posso falar com total certeza Porque eu não leio o dano dela Mas eu creio que o dano dela Seja menor do que a Pump Então A Double Shotgun Heavy Shotgun Seria pior, né Do que a Double Pump Mas enfim, né Seria melhor do que Double Tática ainda, né Já que o dano dela É maior, mano Mas tipo assim Ontem, né Eu joguei com essa nova Heavy Shotgun E não achei o bicho, tá ligado Tipo Eu vi lá O dano dela e tal Mas sozinha realmente Ela não é tão boa assim, mano Porque Ela tem um daninho bom, né Melhor do que a Tática Porém Era mais lenta E Sei lá, cara Eu não curti usar ela sozinha ainda Vou ter que dar umas testadas ainda mais, né Pra ter total certeza da minha opinião Mas As primeiras impressões que eu tive dessa Dessa Heavy Shotgun Foi que Eu não vou usar ela sozinha Mas Como a Pump, né Uma vez, mano Quando eu comecei a jogar o jogo Eu odiava a Pump, mano Mas eu odiava de um jeito que Eu não conseguia nem tocar nela Ah, era muito lenta pra usar Então Era só questão de costume, beleza Então Eu não sei se essa nova Heavy Shotgun Vai ser realmente Consolidada com uma nova Double Pump Muita gente tá usando já Mas Como eu vi aí Alguns exemplos Ela não é tão eficiente Como a Double Pump Mas é uma nova Tática aí, né Pra quem quiser Voltar com essa Parada aí De usar duas doze, mano E também, mano Eu vou falar aqui pra vocês Uma nova concept Que eu achei muito interessante Que foi criada pelo usuário do Reddit Chamado BenNebula22 Ele tem uma ideia, né De fazer um mapa de treinamento Ou seja Seria uma partida, né Onde você vai lá pra treinar Você não conta nos seus status Se você venceu Não conta a vida Dequilo Nem nada É só pra você treinar, beleza? E tem o seguinte, mano Que é uma área designada, né Para as pessoas que querem melhorar no jogo Querem melhorar as suas habilidades, beleza? E também que não tem tempestade E você vai respawnar toda vez que você morre Então, se você morreu Você vai respawnar, beleza? Então, você não morre, digamos assim Você só fica lá pra treinar, beleza? E não tem tempestade Então, você não precisa se preocupar E morrer na tempestade, beleza? Enfim, mas na safe zone é o seguinte Você não pode tomar tiro Ou morrer na safe zone, beleza? Então, a safe zone só serve Pra você respawnar lá, basicamente E tá escrito aqui também Que você pode sair da safe zone A hora que você quiser Mas uma vez que você sai Tu não pode voltar A não ser que você morra, beleza? Então, por exemplo Essa área azul aqui é a safe zone Se você saiu dela Você não pode mais voltar Então, você tem que morrer, né? Pra respawnar a safe zone de novo, beleza? E também, né? Os baús e os luches do chão Eles vão respawnar, beleza? Então, assim Se você pegou um baú Logo depois de um tempo Ele vai respawnar Ou seja, você pode abrir ele de novo Porém A mesma pessoa não pode abrir o mesmo baú Duas vezes Então, se você abriu o baú Por exemplo, em Pleasant Park Você não pode ir lá E abrir esse baú de novo Mas outra pessoa que não abriu esse baú Pode ir lá e abrir, beleza? Então, ele vai ficar respawnando Só que pras pessoas que não pegaram ele ainda Certo? E quando você morre Você vai respawnar na safe zone Sem o seu loot anterior Então, se você tem lá Uma Scar Light Uma Sniper E você morre numa zona de combate Você vai renascer Na safe zone Sem o seu loot Vai renascer sem nada Então, você tem que Pegar a minha de novo E tudo mais E bom Aqui tem as características Da zona de combate Que seria a zona Onde tem os tiros Onde tem a matança E o treinamento Que seria fora Da safe zone Seria como uma guerra normal No Fortnite As mesmas regras Certo? E uma vez que você morre Você vai respawnar Na safe zone Como que eu falei E também terão mais Baús e loot do chão Do que a safe zone Beleza? Então, por exemplo Vai ter muito mais drop Caindo Baús Safe zone Então você vai poder treinar Com muito mais facilidade Você vai poder Pegar mais itens E tudo mais E você também Não pode tomar tiro Em alguém Que está na safe zone Então aquele cara Que renasceu na safe zone Te viu de sniper Lá na zona de combate Ele não pode te matar Beleza? Então ele tem que sair Da safe zone Para poder te matar A safe zone serve Basicamente para você Respawnar Pegar loot E ninguém pode se matar Lá dentro Beleza? E nem matar alguém de fora E também tem outras Características aqui Que só pode 50 jogadores Da partida Então não seriam A partida com 100 players Seriam com 50 E também iria ter Um scoreboard Onde iria mostrar O número de kills Dos players Certo? Então não é Quem ganha a partida Não tem vencedor É só Para mostrar Quem matou mais Certo? E também o game A partida Iria resetar A cada 10 a 20 minutos Para rebalancear O jogo Certo? E aqui mostra As áreas Que eles marcaram Aqui de combate Não sei se vocês perceberam Mas o mapa É diferente Do mapa Padrão do jogo Ele é menor Ele tem áreas Mais abertas E tem até características Do tipo de treinamento Que você quer Você pode ver Que a flechinha amarela Seria Build up area Que seria o que? Seria uma área Para você Melhorar Suas habilidades Com a shotgun E o combate De perto Corpo a corpo Também fazendo Construção E tudo mais Ou seja Seria uma área Mais para Pessoal que quer Treinar de 12 Fazer construção Essas coisinhas E também Teria a área Rural Na flechinha laranja Você pode ver Que é uma área Bem aberta Que é para você Treinar A sua mira De média Ao longo alcance Ou seja Você treinar A mira do sniper Treinar rifle Sem combate De perto Então deu para perceber Que é tipo Uma concept Muito bem Já feita Pelo cara Ele já desenvolveu Toda a ideia De como seria E mano Eu achei interessante Realmente eu gostei Porque é o seguinte Quando você começa Jogar Fortnite Você não sabe Como joga Aí você acaba Morrendo uma partida Aí tem que demorar Para vir outra Eu acho que esse modo De você morrer E renascer Treinar tiro Seria interessante O pessoal Que quer treinar E tudo mais Mas enfim Provavelmente Epic Games Já está dando uma olhada Nessa concept Que eu achei muito interessante E eu creio que muita gente Gostou também Então não esqueça De comentar O que vocês acharam Dessa concept Eu gostei Mas nunca se sabe É no oficial Que Epic Games Vai adicionar no jogo Mas enfim Eu acho que seria legal Ter essa parada De treinamento Ou pelo menos Ter uma parada em off Para você treinar a mira E tudo mais Eu acho meio chato Às vezes eu não quero jogar Eu quero só treinar a minha mira Tem que sempre estar em partida Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Lembrando Não esqueça de comentar O que você achou Dessa nova concept E também Se você acha Que a nova Double Pump Realmente A nova 12 A Heavy Shot Beleza A nova Double Heavy Shot Enfim Se gostou Deixa o like Não custa nada Beleza E é isso galera Aquele abraço E até o próximo vídeo Valeu E eu fui